Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E hoje a gente vai falar pra você tudo sobre elitital. O elitital é um alvo de muitas perguntas de quem está seguindo a low carb, porque eu ouvi falar coisas boas demais dele, que ele tem zero calorias, que ele é natural e que ele tem o mesmo gosto que o açúcar. Mas quanta verdade tem nessas afirmações, Ronen? Bom, na questão das calorias, a gente até pode dizer que o elitital tem virtualmente zero calorias. Isso porque, por se tratar de um álcool de açúcar ou um açúcar de álcool, nem todas as suas calorias, nem todos os seus carboidratos são absorvidos pelo nosso organismo. Então, a gente pode dizer que ele praticamente sai da mesma forma que entrou no nosso organismo. Uma observação legal sobre isso é que ele tem super poucas calorias, né? Ele tem mais ou menos 0,24 calorias por grama. Então, pra isso dar uma quantidade significativa de calorias, você teria que consumir muito elitritol. E os outros efeitos dele iam ser maiores do que a quantidade calórica. Falando em outros efeitos, querem saber se ele é seguro pro consumo humano. Ele é natural mesmo? Como que funciona isso? A gente costuma dizer que o elitritol é um adoçante natural porque ele, de fato, é encontrado na natureza, em algumas frutas e legumes. Porém, esse elitritol que chega até a gente, que a gente usa nas receitas, ele é feito em laboratórios, por indústrias, e não é extraído diretamente das frutas e legumes. Mas, por ter a mesma composição química e não fazer mal pro nosso organismo, então podemos dizer que ele é natural. É, o que significa essa afirmação é que ele existe na natureza, né? Não foi um composto criado em laboratório, como é o caso da sucralose, do aspartame, acessulfame de potássio e outros. E a questão do gosto de açúcar dele? O gosto dele é realmente muito próximo ao açúcar, mas isso também pode variar. Isso, porém, pode variar de acordo com a sensibilidade de cada pessoa e de acordo com a qualidade de cada elitritol. Porque a gente, particularmente, achou o gosto muito próximo ao açúcar. Porém, tem pessoas que dizem que já não acham tão parecidos assim. E tem também a questão do poder adoçante, né? Sim, sim. O elitritol, na hora de substituir o açúcar, você tem que tomar atenção que ele tem o poder adoçante de cerca de 70% do açúcar. Então, onde você usaria 100g de açúcar, se você usar 100g de elitritol, vai ser equivalente a apenas 70g de açúcar. Você teria que usar mais elitritol. No caso, cerca de 140g de elitritol, mais ou menos, seria o equivalente aos 100g de açúcar. Mas você, provavelmente, nunca vai nem chegar a comer 140g de elitritol de uma vez, né? Exatamente. Até porque, como a gente falou no começo, ele tem muito pouca caloria por grama e você não consegue comer muitos gramas de elitritol de uma vez, porque ele pode apresentar alguns efeitos adversos para algumas pessoas que ingerem grandes quantidades de uma vez. Essa quantidade varia de pessoa para pessoa, mas algumas delas podem apresentar desconforto estomacal ou mesmo desconforto intestinal, quando consomem elitritol, muita quantidade de uma só vez. Um limite que algumas pesquisas encontraram foi 50g de elitritol por vez para sentir alguns desses sintomas. E esses sintomas gastrointestinais são comuns quando você fala de ingerir álcoois de açúcar. Um outro álcool de açúcar famoso é o xilitol. Então, a gente pode fazer essa comparação. O que tem de comum e o que tem de diferente do elitritol e do xilitol? O que eles têm de comum e de diferente? Bom, como você mesmo já falou, ambos são álcoois de açúcar. Ambos eles podem ser considerados naturais. E ambos têm o gosto e a aparência muito próximas à do açúcar. Mas eles começam a apresentar diferenças na questão do poder adoçante e também na questão das calorias ou carboidratos absorvidos de cada um deles. Isso, muito bem pontuado. Porque o xilitol ele adoça igual ao açúcar. Então, se você quer fazer uma receita low carb, só trocar o açúcar por xilitol tende a dar bons resultados na maioria das vezes. Porque eles têm o mesmo poder adoçante. E o xilitol tem cerca de 60% das calorias do açúcar. Então, onde o açúcar tem cerca de 4 calorias por grama, o xilitol tem 2,4. É quase metade, né? Digamos assim. E o elitritol tem praticamente zero. Muitas vezes as pessoas se confundem com isso, né? Ou ficam meio alarmadas quando vêm as informações nutricionais do elitritol e do xilitol. Porque eles são realmente 100% carboidrato. Mas a grande vantagem deles, né? O que eles realmente diferem do açúcar é justamente nessa questão da absorção. Então, se você pegar 10 gramas de xilitol, só 60% vão ser absorvidos. Ou seja, 6 gramas de carboidratos. E no caso do elitritol, essa quantidade é menor do que 1 grama, cerca de meio grama que é absorvido. Uma outra observação importante, tanto sobre o elitritol quanto sobre o xilitol, é que ambos, por serem álcool de açúcar, são um tipo de carboidrato que é fermentável no intestino. E por isso, as pessoas que têm sensibilidade a FODMAPs não podem consumir eles livremente. Na verdade, parece que o xilitol é ainda mais fermentável que o elitritol. O elitritol é realmente quase que inerte, mas ele também tem esse efeito para essas pessoas. Bom, agora que você já ouviu sobre as vantagens desses adoçantes e que realmente é melhor utilizar eles do que o açúcar, você deve estar se perguntando onde comprar e qual o preço deles. O xilitol já é encontrado no Brasil há bastante tempo e o elitritol está entrando agora no mercado. E ambos você pode pesquisar na internet, encontrar e comparar o melhor preço e o que é mais acessível para você. Ou então, tem a nossa recomendação pessoal, que é a loja Tudo Low Carb. A gente viu que ela tinha um preço muito bom, entramos em contato e firmamos uma parceria, na qual você só colhe frutos muito positivos. Na verdade, a gente pega o nosso próprio xilitol e elitritol da Tudo Low Carb, o endereço é tudolowcarb.com.br, e se você usar o cupom SRTANQUINHO no checkout, você ganha 10% de desconto. Então, é uma boa ideia para você que está ouvindo a gente também que você ganhe esse brindezinho. Só que só para lembrar, não é porque o elititol quase não tem calorias, e porque ele é muito bom e não é caro, né? Se você consumir ocasionalmente, comprar um xilitol para consumir ao longo do tempo não é caro, não é um passe livre para você comer elititol o tempo todo, todos os dias. Isso é porque, talvez, apenas o fato de você colocar um sabor doce na boca, apenas o fato do seu corpo sentir um sabor doce, já pode levar você a ter uma resposta cefálica. Ou seja, dar um estímulo no seu corpo, nos receptores de dulçor, para acharem que você ingeriu algum tipo de carboidrato, e assim dar uma resposta metabólica que seu corpo não deveria ficar tendo toda hora. Na verdade, o ponto é o seguinte, se você for pensar evolutivamente de um jeito mais simples, é a gente não ficou comendo doce o tempo todo, a gente não evoluiu fazendo isso. Então, se você realmente diz que gosta, por exemplo, de um cafezinho ou de um suco de limão, acostume-se de verdade a comer essas coisas, a consumir essas coisas sem adoçar, porque vai ser superior para você. A gente não evoluiu adoçando café, adoçando um suco, uma limonada, o tempo todo e consumindo o sabor doce o tempo todo. Isso não é uma abordagem sustentável para quem busca repensar sua relação com a comida e emagrecer de uma vez por todas. Bom, se você quiser mais informações completas sobre elitritol, você encontra no nosso texto, lá no nosso site, senhortanquinho.com.br A gente espera que você tenha gostado desse episódio, onde a gente pincelou um pouco sobre elitritol, xilitol, e a relação deles com a sua saúde. E se você gosta do nosso podcast, vai lá no iTunes, deixe uma avaliação cinco estrelas, escreve uma coisa bacana que ajuda muito o nosso podcast a crescer e a gente fazer mais episódios para você. A gente se vê num próximo episódio. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.